E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode aplicar nitidez no Capture One. Antes de ir para o episódio propriamente dito, eu só gostaria de informar que o Capture One vai passar para o Capture One 20. Hoje nós estamos na versão 12 e em breve estaremos aí com a versão 20. E eles estão com uma promoção muito interessante lá no site deles, que se você comprar agora o Capture One 12, você terá direito aí ao Capture One 20. E além disso, eles estão dando 20% de desconto para quem comprar agora o Capture One 12. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ir lá e conferir se você quiser, de repente, comprar ou assinar também, se você quiser assinar. E aproveite esse desconto. Outra coisa também que eu gostaria de falar é do meu curso, a Introdução ao Capture One, que está disponível no site da Udemy. Depende se você quiser saber um pouco mais sobre o curso, você pode conferir. Ele se chama Introdução ao Capture One. E apesar de ser um curso introdutório, você vai perceber que ele abrange bem mais do que isso. Você pode verificar lá no site da Udemy as classificações que já foram dadas para o curso. É um curso que tem atualmente 36 lições, já 5 horas de gravação e tudo mais. Então, vamos lá para a aplicação da nitidez no Capture One. Quando falamos em aplicação e nitidez no Capture One, nós precisamos observar basicamente 3 pontos. O primeiro ponto a ser observado é aqui na ferramenta da Lens Correction, ou na correção da lente. Normalmente, isso aqui é algo totalmente automático. Você nem precisa mexer nessa parte do programa. Você só vai vir aqui e usar essa ferramenta quando você tirar fotos com o F muito pequeno. A partir de 16 para cima, já seria interessante você já observar aqui essa ferramenta. Então, vamos ver como isso acontece. Aqui eu tenho a foto tirada no F4, que é a abertura máxima da câmera, da lente, aliás, que foi uma lente de 24 milímetros a 120 milímetros da Nikon, F4. E aqui embaixo nós temos aqui a mesma foto tirada com o F22. Então, quando você ampliar a foto, só vou apertar aqui no Shift e enrolar o mouse, eu vou aqui ampliar a foto, você percebe que no F4 a foto está bem mais nítida do que no F22, que foi a abertura mínima que a lente chega. É engraçado, mas é assim mesmo. F4 é considerado, apesar de ser um número menor que 22, mas é considerado aí uma abertura máxima, uma maior abertura. E F22, apesar de ser um número grande, é considerada a abertura mínima da lente. Então, para você fazer esse tipo de correção, você vai aqui simplesmente apertar a opção Diffraction Correction. Como essa foto está aqui selecionada, ela fará uma correção de nitidez aqui na lente. Vamos aqui desabilitar essa opção novamente, e você vai perceber que a foto vai ficar novamente menos nítida comparada com a outra. Como eu disse, essa parte é totalmente automática, você só vai mexer nisso daqui quando você usar aberturas bem pequenas, que é a partir do F16. Você pode perceber também que essa opção não fica marcada direto, porque se você deixar essa opção marcada direto, ela vai consumir mais recursos do seu computador e vai atrasar o seu trabalho de entre 20% e 30%. Então, você vai realmente só marcar essa opção quando você usar, quando você tirar uma foto com a abertura muito pequena do seu obturador, que no caso aqui é uma AF22. Eu tenho aqui agora a mesma foto tirada com uma lente Nikon 80mm a 200mm. Então, vamos aqui apertar o Shift e a rolagem do mouse para elas aumentarem. Você vai perceber também que acontece a mesma coisa com essa lente. Aqui ela vai abertura máxima, a maior abertura dela é 2.8, que foi tirada, e abertura mínima é f22. Então, se você comparar as fotos, você vai perceber que realmente o f22 tem uma leve falta de nitidez. Então, vamos aqui à opção Diffraction Correction, e ele vai agora corrigir essa parte aqui da nitidez, que seria um problema mais da lente em si. É claro que isso vai variar de lente para lente. Você pode perceber que, por exemplo, nessa lente da 24 a 120mm, essa distorção foi de 100%, mas já na lente de 80 a 200mm, a distorção foi a zero, porque realmente isso aqui é algo totalmente automático. Então, você realmente não precisa se preocupar com essa parte, a não ser que você realmente use aí uma abertura muito pequena, que a partir de f16 já seria interessante você observar. Então, essa aí foi a primeira opção de aplicar nitidez. A segunda forma de aplicar nitidez no Caption One, que é o uso mesmo da ferramenta Sharpen, ou da nitidez. Aqui, se você perceber, como eu estou usando uma câmera só, provavelmente ela vai ficar em 180, que é o padrão que o programa tem para a câmera Nikon. Então, provavelmente, se eu for em todas as fotos aqui, apesar de eu ter usado lentes diferentes, mas eu usei a mesma câmera, então vai ser o amalto de 180. Se você acha que, se você sempre aumenta isso daqui, toda vez que você usa a sua câmera, você pode aumentar, vir aqui nesse menu escondido nos três pontinhos, e você vai salvar como padrão para Nikon 750, e toda vez que você fizer importar as fotos para o Caption One, ele vai deixar esse número que você colocou como padrão para todas as fotos. Então, aqui, agora é só realmente você aplicar o Sharpening que você quiser, você vai colocar a quantidade de nitidez que você quiser. Vamos ampliar a foto com a rolagem do mouse. Aqui eu aumentei a nitidez aleatoriamente, mas poderia ter sido o tanto necessário para cada foto. Aqui eu coloquei a 200%, mas é interessante sempre observar a 100%. Eu vou colocar 200% porque o sujeito aqui da fotografia é um pouco pequeno. Então, aqui você vai aplicar a nitidez necessária, que você julgar necessário. Você tem aqui o Halial Suppression, que quando você aumenta bastante a nitidez, vai criar aqui uma, ao longo dessas partes da foto, tipo um aro. Se você mexer aqui, você vai fazer essa correção aqui do lado da foto e vai suprimir essa áurea que é feita aí ao redor da foto. Então, aqui você tem o Radios, de acordo com a quantidade de pixels que você quiser aumentar e tudo mais. Ok. Então, vamos aqui voltar para o padrão. Pois bem, essa aí é a segunda etapa, é uma segunda forma de você aplicar nitidez na foto. Vamos agora ver uma terceira forma de você aplicar nitidez, que é aqui agora na ferramenta do Clarity. Quando você aplica Clarity na foto, ou claridade, você também acaba aumentando a nitidez da foto. Então, é uma outra forma de você aplicar nitidez na foto. Você também tem a Structure, ou a estrutura, que também vai melhorar essa questão da aplicação da nitidez. Então, você pode perceber que ela ficou bem menos nítida. Se eu aumentar a Structure, vai ficar bem mais nítida. Então, aqui eu vou experimentando para ver qual será o ponto mais adequado para cada foto. Pois bem, então, essas aí são as três formas que a gente pode aplicar nitidez na foto, olhando lá a ferramenta da correção de lente, usando a própria ferramenta do Sharpening, e também essa ferramenta do Clarity. Mas só que nós estamos falando de uma foto que é a 100%. Eu até coloquei 200%, porque a torre era bem pequena. Mas quando nós estamos falando de Sharpening, no sentido de fotos que serão reduzidas, ou serão aumentadas, isso vai variar bastante. Por exemplo, quando você vai reduzir uma foto para a internet, você vai reduzir a foto num tamanho bem pequeno, para que seja bem rápido o upload para a internet. Porque não tem sentido você fazer um upload, você mandar para a internet uma foto muito grande, porque ela será convertida. Então, quando você vai exportar uma foto, você precisa fazer a compensação da nitidez da foto. Por exemplo, se você for fazer uma exportação de uma foto para a internet, ela será reduzida e, com certeza, isso terá um impacto negativo na imagem. Isso pode ser muito bem compensado através das receitas de exportação. Por exemplo, eu tenho aqui uma receita que eu fiz para compartilhamento na internet. Então, eu faço essa compensação, porque, por exemplo, essa fórmula que eu tenho, ela vai exportar uma foto de mil pixels, que seria o tamanho bem adequado mesmo para a internet. Então, o que eu preciso fazer para fazer essa compensação quando eu for exportar a foto? Quando eu tenho aqui na receita, eu vou aqui a adjustments, e tem aqui, ó, output, output, sharpening for screen. Então, eu vou fazer uma compensação de nitidez para a tela. E aqui, agora, eu vou aumentar ou reduzir a quantidade de nitidez que eu preciso. E para saber a quantidade exata da nitidez que eu preciso aplicar, eu vou aqui, agora, apertar esse óculosinho, que ele vai me dar aqui uma prova. Ele vai fazer a comprovação se essa foto, nesse tamanho, tem a nitidez que realmente eu preciso. E aqui, agora, você pode perceber que ela tem halo que eu posso alterar ou corrigir. Eu posso aumentar ou diminuir aqui a quantidade de sharpening. Então, dessa forma, eu consigo fazer a correção ou ajustar o sharpening de acordo com a foto que será exportada. Porque, por exemplo, se ela for uma foto que vai ser impressa, eu teria que exportar, fazer essa correção para isso. Vamos ver, uma foto, por exemplo, de 10x15, que é uma fórmula que eu tenho aqui para impressão, eu tenho aqui, ela vai ajustar para a impressão. E aqui, eu tenho a quantidade, que vai ser bem diferente para a tela. Essa correção é bem diferente da tela. Então, aqui nós temos essa correção feita aqui também na hora de exportar a foto. É só eu lembrar de usar aqui o mecanismo, a ferramenta do Capture One para provar se a fórmula vai dar certo ou não. Pois bem, esse foi o episódio de hoje. Então, aí temos três fórmulas. Então, temos três formas de você aplicar a nitidez na foto, que é através da lens correction, a correção da lens, a correção da lente. Você pode aplicar o sharpening ou nitidez através da própria ferramenta e também através da ferramenta da claridade. e também, e isso quando nós estamos falando de 100%. E também fazer a correção da nitidez quando a foto for exportada, quando você vai exportar a foto, ou para impressão, ou para tela, ou se você vai aumentar ou reduzir o tamanho, você vai precisar fazer essa correção. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero te ver no próximo episódio. Eu espero que esse episódio tenha sido muito útil para você. Bye, bye!